Bora dar-lhe um novo jogo aqui no Bob Esponja. E hoje, feliz que posso dizer, estou rodando diretamente de um Play 2 isso aqui, hein? Não falei que é de forma legal, mas estou rodando isso no Play 2. Cara, essa é a cena. A cena que ele pega o pedaço de queijo lá. Me passa o queijo. Não, jeez! Aí, ó. Eu não sei de onde é que veio a ideia dele de fazer a primeira missão ser esse caminho bizarro até o Siricascu, dizendo que no filme ele só atravessa a rua e vai para o Siricascu. Aqui não, aqui está um caos nas ruas. Eu sempre quis jogar esse jogo inteiro, porque ele travava no meu Play 2. Mas acho que hoje, com os métodos atuais de Playstation 2, aí talvez não trave. Isso aqui é um weak object? Isso aqui eu não consigo quebrar. Pode ser que você possa quebrar alguns objetos frágeis no mundo. Isso daqui eu não posso. A parede eu posso. Vamos lá, rapaziada. Não consigo quebrar coisas dessa finura, mas eu consigo quebrar uma parede de pedra. Beleza, vamos lá. Olha isso, cara! O seu serigueijo já estava aqui, cara. Ele estava comigo na intro. Onde é que eu fui? Games, cara. Games são irados. Isso não é a minha placa travando, não, tá? Isso daí é o jogo mesmo. Ele realmente só tem... A cutscene é assim, tá ligado? Acho que não cabia o filme, eu não sei. Acharam que ia ser melhor assim. Pelo menos é um jeito rápido de explicar tudo, né, cara? Tá lá. Bob Esponja bebaço, fudido. Isso aí eu não me lembro. E aqui a gente tem uma coisa que eu acho muito incrível, cara. Esse é a magia do videogame, né, cara? Eles recriaram o bar dos amendoobobos, mano. Coisinha na parede, tem os quadros, tudo na estileira do Bob Esponja. Isso é incrível, cara. Olha lá. Olha, fudido. Tão bêbado que os braços não estão nem conectando no corpo mais. Que isso, porra? Mano. Caralho, Bob Esponja bebado. Que que foi esse timing, cara? Na hora que o cara deu com a marreta no chão? Impossível, cara. Que isso? Caralho, estou tendo que salvar o Bob Esponja em tudo que é situação. O cara bebaço. Olha aí, olha como é que é teu amigo bêbado. Será que isso quer dizer que o Bob Esponja se deixou levar mais do que o Patrick? Porque o Patrick está tonto, mas ainda assim está cuidando do amigo dele. O Patrick tem cara de que aguenta uma bebida, né? Nossa, essa época eles gostavam de uma câmera invertida, né, cara? Tá, e esse ângulo aqui que vai direto para cá, se eu jogo o analógico para cima? Esse? Ângulo do cu do Patrick. Tá, agora eu posso fazer isso aqui, ó. Que é simplesmente muito OP, se liga. Vem num bom momento a mensagem. Nada disso eu lembro de ter no filme. Essa aventura nesse mundo mágico aqui. Construção extra no jogo, do filme, né? Estou aceitando. Tá, Bob Esponja bêbado vai voltar para o trabalho agora. Só que aí, né, o Netuno já está lá confrontando o Sirigueijo. E eu acho que depois disso já vai começar a aventura, né? E está lá. Para quem não viu o filme, que é uma coisa raríssima, eu acho. Agora a gente tem que salvar o Sirigueijo recuperando a coroa do Rei Netuno. Que é por isso que ele está aí, putaço. Ele acha que o Sirigueijo roubou, mas é tudo um plano do Plankton. E o Netuno é calvo. Pois é, tem esse ponto aí. Nossa, cara. Eu não sabia que ia ter isso e agora eu estou muito feliz. Pô, esse carro é gostosinho o movimento, hein, cara? O jeito que a alface e o tomate ficam sacudindo é especial, tá? Caralho, matei alguém. Ah, acabou já o segmento de corrida de hambúrgueres. Porra, peguei só o cantinho. Que brocha, hein? Ah, esse aqui vai me bater, né? Nossa, mandei bem. A luva da punheta do Bob. Tá, isso daqui então a gente dá ali um porradão e cria uma ponte. Pô, isso daqui é um clássico jogo de plataforma, né, cara? Que isso, Patrick? Não, Patrick. Que isso? Cara, o Patrick foi salvo de matar alguém ali, cara. Eu lembro de jogar esse jogo até aqui. Eu não lembro muita coisa depois disso. Então esse pá foi até onde eu aturei. Se tu me... Cala a boca, cara. Nossa, como eu queria derrubar esses caras. Toma, já ligou aqui. Má pena, né, mano? Pô, deu um bug ali. Não sei se vocês viram, mano. O maior bug bizarro que aconteceu ali, tá ligado? Pô, bugzão bizarraço. Desarraço, mano. Mas se ele tá na água, por que ele morre quando cai na água? Tá ligado? Aquele negócio, né? Meu Play 2, ele tá rodando de formas meio estranhas. É um Play 2 físico mesmo, mas tá com algumas modificações aí, se é que me entende. Então muito provavelmente isso tá, né, tornando o jogo um pouquinho pior, né, cara? Com certeza. Por não tá rodando no hardware 100% original, né, cara? Isso ali foi proposital, tá? Eu tentei dar um damage boost pra não perder tempo da minha speedrun, tá ligado? Que eu, não sei vocês, mas eu não quero ficar aqui por horas, tá ligado? Tipo aqui, ó. Ah, só contornar isso aqui. Pô, é sacanagem esse bicho lá. Lá do outro lado do mundo, cuspindo. Vai se fuder, filha da puta! Vem cá, seu merda! Vem cá, seu bosta do caralho! Vai tomar no cu? Vou prolapsar teu rabo! Sai, vai todo mundo tomar no cu. Vai todo mundo tomar no cu. Toma, prolapsada no banheiro do Shrek! Vem aqui, ó, bem no meinho! Toma, tem pros dois, tem pros dois, porra! Tem pra todo mundo! Prolapsada no rabão. E tu tá querendo demais de mim. Car... A revelação do Patrick! Sabe o que que ia ser foda no Bob Esponja? Ele tá andando assim, e aí do nada, sei lá, entra um canudo na garganta dele. Canudo de plástico, atravessa ele de um lado até o outro, assim. Ou ele tá andando em um saco plástico, vai e tapa a cabeça dele, e se amarra na cabeça dele e morre asfixiado. Uma parada assim é que seria bom, assim, como crítica social. Ele tá andando assim, aí tu vê... Ah, pô, minha casa foi demolida porque caiu um sapato. Agora eu moro aqui, aí mostra uma caixa de malboro, assim. Pô, isso daqui, pra quem já jogou o Mario 64, é uma brincadeirinha infantil, uma brincadeira de criancinha. Pô, a câmera tá me sacaneando um pouco, então qualquer coisa que aconteceu comigo, eu culpo o hardware aqui do console. Ação pura no jogo do Bob Esponja. Relaxa, gurizada, relaxa, fica tudo bem. Ó, mais uma. Esse jogo desbloqueou memórias minhas de quando eu jogava os joguinhos em Flash do Bob no site da NIC. Eu era um amendo bobo e feliz. Agora sou um homem mais triste. Triste? Fiquei eu ali instantaneamente. Vocês viram o sorriso saindo da minha cara? Editor, coloca um replay do momento que o sorriso deixou o meu rosto. Porque tinha isso, né? Tinha alguns jogos que só tinha na Cartoon Americanas. Ó, esse jogo também tem... Até o videogame tem defeitos, cara. Assinado O Videogame. Vou até mudar o nome do meu canal, cara. Não vai nem ser Gema Games, vai ser O Videogame. Gema Games, the best player in the game. Tá lá. Pronto, toma aí, ó. Será que se a gente zerar, tipo, uns 50 jogos de Play 2 em live, eu me torno um bom? What the fuck? O cara é tão bom assim que ele não consegue nem morrer, ele volta pra pista imediatamente, tá ligado? Pô, como se não fosse nada, mais um dia comum na minha vida. Toma, já subo de novo aqui, já faço tudo que eu acabei de fazer duas vezes. Tudo ali foi só pra provar que pra mim isso daqui é o meu dia a dia, sabe? Agora sim. Com licença. O negócio ficou sério agora. Voltamos pra luz maligna. Até parece que eu ia cair fora da pista ali, né? Vocês acharam? Pô, fala sério, pô. Todas as torres destruídas, é isso. Tá lá. Tamo no bar. Tamo no bar. Já era. Vocês lembram, né? Quando saí esses barulhos de golfinho aí, eram os palavrão, né, cara? Será que é o fucking smash? Será que é o cock smash? Será que é o cock smash? Patrick, you need the cock smash ability to defeat all the thugs and get the key to the party wagon. Pô, vai se fuder, cara. Esse velho aqui com esse cachorro de merda. Caralho, cara. Quero ir atacar, mas ele não para. Mas o engraçado é que não vi nenhum fortão nesse bar agora. Tem uns velho, tem uns puta idoso fudido lá embaixo. O que eu faço? Eu tenho que ir embora? Eu vou ter que ir embora, né? Porque eu meio que não tenho o que é necessário para apertar aqui. Existe realmente um Bob Esponja que foi encontrado nos gráficos do jogo? Uma imagem BDSM do Bob Esponja desenhada. Eu acho que é num de Play 1, se eu não me engano. Que está nos arquivos do jogo. Eu acho que é a Sandy comendo alguém. Pesquisei Bob Esponja BDSM no Google e me arrependi. Normalmente vai para isso, né, cara? Normalmente a gente fica em estado de choque quando pesquisa esse tipo de coisa. Em estado de cock quando pesquisa esse tipo de coisa. Sakura, Sakura, naze konani kurakunari moshita. Peta lascai por onde se passa, tasuke sosete kudasai. Sakura, Sakura, naze konani kurakunari moshita. Peta lascai por onde se passa, tasuke sosete kudasai.